Ah, vamos sair daqui. Sinta a fúria da 3.57. Ou a famosa 357. Também. Aliás, tô falando ponto 357, né? Não 3.57. Que que eu tô falando? É, ponto... Você idiota. Não, eu não sou. É sim. Cara, o dia não tá sendo bom hoje. Não mesmo. Seu cachorro filho da puta. Sempre. E daqui a pouco, quem sabe, apareça funkeiros por aqui. Só pra estragar o dia. Aí não dá. Aí tem que levar. Ok. Calibre 12 Glock, eu acho que essa combinação vira. Vira rapaz. Ok, eu não estou gostando desse barulho. E... Minas. Tá. Joga. Volta, 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 volta. Ok. Vamos embora. Não se preocupe, vou te desviar das balas. Tomara. Por favor. Eu acho que você também não quer. Não quer morrer. Eu acho que você também não quer. Tá baixa. Droga. Vai carrinho, vai carrinho, vai carrinho. Vai. Passamos. Eu te disse. Continua fazendo isso que tá legal. Ah, soldados. Aumentei seus reflexos. É, tanto é que eu consigo fazer agachamento muito melhor agora. Ahá! É isso aí. E por que eu acho que tem mais uma aqui? Porque tem. Ahá! Ahá! Droga. Mais um? Aeeeeee! Tem mais alguém? Não? Belezaá. Ok. Você se adaptou bem à situação, hein? Esssss. Qual situação? É... Essa m—d aí. De zona de guerra? É. Ah... Quem sabe eu posso ser um general ou alguma coisa depois. Claro, depois que eu passar pela Academia Militares, não vão deixar um físico teórico fazer isso. Ih, droga! Tá, deixa os caras se matando. Deixa os caras se matarem ali um pouquinho. Enquanto isso eu espero. Ih! Não venha para cá! Não é para vir! Ha! Uololó! Ai, oh, iô! Ai, oh, iô! Cuidado que eles viram do seu time. E teoricamente não é bom eles virarem do meu time? Não. É claro que é, eu posso mandar os na linha de frente, buche de canhão. Mas não será muito efetivo. Não, mas pelo menos eles aguentam uns 5 segundos até eu pegar granadas e coisas assim. Ih, ih! Mas você está com minha ajuda! Você não precisa se preocupar em levar dano. Tem uma bateria gigante ali, ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos resolver isso com física. No movimento parabólico, quando eu jogo uma granada, ela entra ali e explode o cara. Aha! Só que a cabeça dele não deveria voar para cima depois da explosão. É, devia grudar na parede. Exato. Junto com os miolos. É. Ok. Aha! Ah, grande sucesso! De nada, tá? Você não está me protegendo do negócio que está a distância. E por que tem um cara ali embaixo? Granada. Você não vai me pegar, seu pilantra! Isso, fique morto. O que é verdade do aleluia? Cara, tem um aleluia uma vez. A cada vez que a gente começa a conversar. Sou eu que faço esses aleluias. Não, você não faz esses aleluias. Que aleluias? O que você está falando? O que você está falando? Aleluia! É esse tipo de aleluia. Ah, tá. Ah, não. Um Crocodile Sniper. Morre, morre, morre. Morre, morre. Aí! Olha, eu fiz você atirar mais rápido sem perder precisão. Não, você não fez. Eu sei o quão bem eu consigo atirar com uma glock. Tá? Então a próxima vez, tenta aí. Não. Morre. Morre. Valeu, carrinho. Morre. Mas que droga! Carrinho ou a roupa que está lhe ajudando nos agachamentos? Não, mas é que tá. Se você ver a maçaneta ali do carrinho, tem a gosma. A maçaneta me protegiu. Tá. Alavanca me protegendo. Mas se você não tivesse agachado tão rápido, você tomaria na cara o resquício da merda daquele Crocodile Sniper. É. E mais câncer. E mais câncer. Explosivos. Minha mão tá... Explosivos. Nada de novo. Eu tô tremendo, mas que droga. Será que você pode morrer? Tem uma mina ali. Ok. Droga, pá de... Ah! Minha mão não pá de tremer, velho. Mais um, mais um. Aê! Odeio quando minhas mãos tremem. Eu não consigo dar tiros precisos. Por que você não me ajudou agora? Porque eu não te ajudei. Por isso que sua mão tremeu. Tá vendo o poder da roupa? Não. Não estou vendo o poder da roupa. Você está se provando quase inútil. Na maioria das situações. Eu tenho uma série de desconfianças do que você realmente pode fazer. Isso mesmo. Machuca. Machuca. Machuca o que, meu filho? Quando levantar, corre. Quando levantar, você corre. Quando levantar, o que? O que você tá falando? Você tá duvidando dos poderes? Sim. Vai ter uma diarreia explosiva daqui a pouco. Tá. Eu vou ter a diarreia. Assim. Lock. Ok. Morto. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Está morto. Não me diga. Ah, falou a senhora óbvio. Falando não me diga pra mim. Foi você que falou dessa vez. Mas você é a senhora do óbvio. Não. Ih. Ah. Chega mais. Vem cá, vem cá. Oiiii. Morreu. Oiiii. Morreu de novo. Tá tudo bem agora. Entei filhings. Entei. Ah, pera. Ah, mais minas. Minas! Pegou na parede. Aqui. Por um cantinho. Tem. Pronto. Ok. Pedaços. Friboi é essa carne? Não. São ossos. Friboi vende ossos também? Vende. Na bisteca. Hum. É bom? É. Geralmente não como osso, né? Faz sentido. Faz sopa, pelo menos? Faço. Hum. Ok. Vamos subir aqui. De onde veio isso? Cadê aqueles caras negros? Ok. Eu não tô gostando desse som de rádio. Nem eu. Tem gente por aqui, certeza. Certeza. Vira na parede. Ahá. Ih. Oh. Oh. Aí está. Estou vendo essas torras de mim. Morreu. Você está vendo essa calibre 12? Não está vendo mais. Entendeu essa... Sentido aqui? Na verdade não está vendo mais. Não. Não. Não está vendo mais. Ahahahahaha. Ahahahahaha. Ahahahahahahahaha. Ahahahahahahaha. Aloca. Meu Peggy. Ativar a alavanca. Abre cancela. E vamos embora. Tuts, tuts, tuts. Tuts, tuts. Tuts, tuts. Quero ver! Sem funk, por favor. Então calha a boca. Ok. Viu? Eu briguei. Não, é que eu também não gosto de funk. Ah, aí você está. Oi, tchau. Morreu. Eu gosto das coisas mortas. Elas não querem mais me matar. Não me diga. A senhorita está muito excitada hoje. Melhor parar. Melhor parar? Exato. Parar, parar e descansar. Daqui a pouco. Eu ainda quero sair daqui. Eu quero chegar à superfície. Superfície. Calma, tio. Calma. Eu estou fazendo o poder. Tem gente aqui. Todo mundo morre. Ai, parece ser tão bonito. Ou afetado. Cala a boca. Ó, eu vou mais te ajudar, hein. Ah, é? Não precisa me ajudar, não. Eu consigo. Paga nessa. É? É. 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 Pô, se eu tu não aguentaria aquele pique nem fudendo. Ah, claro que não aguentaria. Eu não sou completamente sedentário. Ah, ha! Você tacou a granada longe demais. Você tacou a granada lá da parede. Ela não vai explodir o concreto, você idiota! Chega mais, chega mais. Ha, ha, tomou um tiro. Vai tomar outro. Headshot! Cadê você? Cadê você? Morrei! Olha só que legal! Que coisa catissa! Viu? Eu preciso de você? Não! Precisa, porque eu estou fazendo... Ah, quer mais tudo! Não, não tá! Ha, 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 ha! Porque eu sei atirar! Então tá bom. Tá, tá bom! Quer saber de uma coisa? Vou te ajudar dessa que eu prometi e eu cubri minhas promessas. Na próxima vez, não te ajudá-lo-ei em porra nenhuma! Quero ver o que vai sair! Puxa você! Puxa você! Ei, granada! Você usou uma mesócrise certa! Estou impressionado, rapaz! Hum! Não duvido da roupa! Ok! Não duvidarei! Ahá! Está morto! Agora só falta a gente cuidar daquela base! E devagar... Pronto! Te peguei no seu ponto cego! Ok! Agora morro! Morreu? Ainda não? Tá bom! Tá bom! Olha se é isso! Uma não dá? Beleza! Ai! Aleluia! Pronto! Estão todos mortos! E agora eu posso continuar minha vida! Em paz! Ou não! Ou pausa pro café! Também! É uma boa! Ai! Munição! Todo mundo morto! Analgésicos aqui! Legal! É bom pra eu depois fazer um estoque! E vamos ativar a cancela! E pausa pro café! Vivo café! Sucesso! Eu adoro minhas armas! Eu gosto delas! Elas resolvem meus... Mano! Tá tendo... Porra, Rankino! Pera aí! Tá um filho da puta tocando funk aqui do lado, velho! Isso vai pro vídeo! Nem tô ouvindo, cara! Mas é que tá! Com certeza vai gravar no meu! Não! Não tô! Se não tô ouvindo, eu não pego nem o teu! Cara! Ah! Que... Porra! Bom! A gente já vai ter que começar de novo! Eu parei a gravação! Foi mal! Relaxa o cachorro! Entrou em bezerro aqui! Falando nisso, é o seu cachorro que... Da última vez? Ou o cachorro do meu vizinho? Meu! Ah, tá! Beleza! Tchau!